Oito horas da manhã e o supermercado está assim, cheio de gente. Isso é porque hoje é dia 24 de dezembro, hein? Véspera de Natal e as pessoas foram às compras de última hora. Procurando alguma coisa, fazer uma feiazinha à noite, né? É, visita mesmo que vai chegar. Aí tem que comprar mais um peru. Tem que comprar. Ninguém sai com o carrinho cheio. São pequenas compras, mas a quantidade de pessoas que entram e saem é enorme. A procura tem sido por carnes, em especial as aves, como o peru de Natal, os panetones e as bebidas. Expectativa de boas vendas neste fim de ano. A expectativa do ano passado está se repetindo este ano. Levezinho aumento na quantidade, né? Mas pouca coisa. Mas está saindo, né? A expectativa de vendas está realmente cumprindo o que a gente programou. Movimento nos supermercados e movimento também nas ruas. Aqui na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, o dia começou cedo. Muitas pessoas vieram comprar o presente de Natal hoje. A gente está até perdido. A gente nem sabe o que comprar ainda. A gente vem cedo para especular mesmo. Está bem cheio aqui. Até para a estacionada é difícil. Bater perna não é problema. Tem que aproveitar logo cedo, enquanto o sol não está de rachar. E com paciência dá até para achar umas promoções. Assim, mesmo em cima da hora, dá para fazer a alegria da família ao chegar em casa com um monte de sacola no braço. Tem uma, duas, três, quatro sacolas e a quarta é gigante. Isso tudo é o quê? Presentes para a família. Presente de Natal? É, presente de Natal. E agora, mas Natal é hoje à noite? É hoje à noite. Mas como a gente trabalha muito, tem filho pequeno, pela correria tem que ser tudo de última hora. Não deu tempo antes? Não deu tempo antes. Que bom que as lojas abrem segunda-feira. Graças a Deus.